Com o jogo Minecraft Ou não, eu tô em um buraco Como que você foi parar aí, Pedro? Porque quando eu tava gravando eu caí aqui nesse buraco Uma galinha ficou prende ali Mano, onde eu tô? Onde eu tô? Tô aqui em nada, no meu inventário O que aconteceu? Eu não sei, eu tô no meio da foleta Eu vou teleportar, vai morrer Não, aqui não Bom, o que que nós vamos fazer hoje aqui? Não, filho Não, esque Faz aqui, faz aqui, eu não sei fazer ali Bom, o que a gente descobriu na nossa última aventura É que tem uma ilha por aqui Que alguns villagers foram feitos de reféns Eles estão presos numa ilha, né Pedro? Sim, agora a gente vai ter que... E assim... O que eu quero? Pra eu teleportar pra morrer Ah, deu Então a gente vai buscar Descobrir onde tá essa ilha Você tá vendo o que tem ali? E depois nós vamos trazer esses villagers pra morar aqui na nossa vida Se eu te dá um tapa, se eu te dá um tapa, o Remy dá um tapa, tá? Tá Bateu junto, velho Quando eu bater em você, você bate em mim Calma, tenta bater junto Não dá, não dá Quando eu bato você, eu vou pra trás Bom, vamos lá Essa ilha, eu acho que ela deve ficar perto do mar, né Pedro? O meu machado tá quebrando pra eu bater no meus bichos Eu vou a tartaruga marinha Se você matar ela, você ganha um chapéu de tartaruga, sabia? Ah, eu tenho dó dela, cara Que bonitinha Ela veio aqui plantar um... Repositar uns ovinhos, né? Não, Pedro, você vai matar a tartaruga, coitada Eu quero o chapéu dela Cara, você não precisa de chapéu de tartaruga Qual que é o chapéu de tartaruga? Ah, você matou a tartaruga, cara Dropou? Não E ela nem dropou o chapéu que você queria Você matou a tartaruga à toa Eu não sabia que ela não ia dropar O que é isso aqui? Olha aqui O que é isso aqui? Sai do mar! São três minutos de live Três minutos de live Bom, vamos seguir aqui, Pedro Quero procurar essa ilha A ilha que estão os villagers Presos Eu vou seguindo aqui pela costa Ah, eu queria atacar o moço de você Olha, tá bem fundo, ó Isso aqui é uma praia de tombo Já ouviu falar de praia de tombo? Não Se você dá uns passinhos Você já tá no fundo Já Tá vendo? A praia Funda Calma, deixa eu ver Você já dá uns passinhos e já tá fundo? É Eu vi um dele Eu tô ouvindo o barulho dos villagers Meio que consigo escutar eles falando, Pedro Vamos pegar meus cavalos Eu tô ouvindo eles falarem Você tá ouvindo, Pedro? Não Não tá ouvindo? Não Eles tão pedindo socorro Não Estamos indo Não é verdade? É barulho do barril Cara, eu tô ouvindo Os villagers gritando por socorro, Pedro O que que tem? Eles precisam virar junto Eles tá ali, ó Eu mostro em você Hã? Não sei Tá vendo ali, ó Calma, eu vou te mostrar hoje Ali, ó Eles tá vindo dali o barulho dos villagers? Calma, vira a câmera pra cima Abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho Estão ali, ó Estão naquela ilha ali, ó Sério? Vamos lá Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vou teleportar pra morrer Vamos que Vamos salvar esses villagers Que foram presos Eu quero teleportar Depois a gente aprende como faz isso Cara, na verdade é fácil Vamos lá, vamos lá Vai É só clicar nas paradas, mano Como? Clica aí Teleportar Quem? Debaixo 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 Não É assim É assim Vamos lá, então dá enter agora Não é enter É enter Eu tô apertando ali, ó Então aperta ali, ó Aquela setinha ali, ó No canto Aí Isso é um lixo Vai Vai É assim Uma chave Será que eles foram aprisionados aqui? Ali tá Eu lembro que eles estão em uma ilha Eles estão em uma ilha Eu tô ouvindo eles, Pedro Eu tô ouvindo eles dali, olha Também tô ouvindo dali Venha, venha, venha Vamos lá, vamos lá Ficou ruim de nadar no mar secado Difícil Você não pode correr Você quer a casa de abelha? Não, mas Não quebra esse negócio Por quê? Se tiver abelha aí dentro Elas vão te atacar Entendi E elas vão morrer daí Sabe por que eu não tô correndo? Por quê? Porque minha comida está baixa Come Eu não tenho comida nenhuma Sério? Então pega aqui, ó Morre Ai, que pequenininho Cara, ele é o pequeno Deixa eu te cavar o pequeno Ó, pega aqui, ó Aqui, botou errado O que que me fez? Bom, vamos lá, Pedro Onde será que tá A ilha Dos filhos Que foram presos E o que eu já sei Onde eles estão? Os que não foram Transformados em zumbis E acabaram sendo presos Eles não estão nessa ilha, parece Não Mas eu acho que eles estão perto Estão perto Eu lembro pela última vez Que eu fui jogar esse mapa Tô falando Tô falando tudo errado, né? Você jogou esse mapa Da última vez, né? Pra fazer umas coisas Aí, quando eu vi Eles apareceram Na minha frente Ah, você chegou a ver os villagers Então É Aí eu não sei se unidão Eu não tinha nada pra pegar eles Aí Você se assustou, né? É Aí eu disse Aí corre o manhã Que eu percebi Eu pensei que era bruxa Será que eles não eram bruxas? Eu não sei se unidão Agora Será que eram bruxas? Eu não vi Relógio e frangos Relógio e frangos Eu acho que Era uma lenda Essa história Não é uma lenda não Eu vi mesmo Não vejo nada, cara Não vejo a coisa Olha uma abelha ali, ó Tá voando a abelha ali? É mesmo Não vejo nada Não vejo nada, cara Existe sim É muito raro Sabia? É Eu pensei que é muito raro, né? Né? É mesmo É muito raro Corre Mas vai ter que deixar A gente for rapidinho, né? Sozinha Voltamos, galera A gente Tem isso Que a gente foi Arrumar uns negócio aqui, né? É Aí minha mãe Queria falar E não conseguia, né? Pedro A ilha dos... Calma aí Caraca É aí mesmo Olha aquilo Olha aquilo É Aquilo Deve ser Muito Raro Deve estar encontrando Com sorte Pedro Eu não quero ser desagradável Mas Eu acho que os villagers Viraram Esquimos Não Correndo Correndo Olha aqui Villagers Villagers Não quero importar para você Encontramos, Pedro A ilha dos villagers Encontramos a ilha dos villagers Villagers Meu Deus Villagers Ah Muitos villagers E vamos pegar aquele negócio Oi Tudo bom, villager? Nós encontramos vocês Tudo bem? É um ferreiro Vamos naquele negócio ali, olha Vamos Matou ele Que tá ali Ah Desculpa, villager Pega na água É que ele tá batendo nele Pela água Galera Vocês precisam sair daqui Nós temos uma vila Cheia de casas Discoríveis para vocês Né, Pedro? Vamos fazer um portal do Nether Porque tem Suficientes coisas Para fazer Ah não Parece que os fantasmas Veio O que eu faço para levar Vocês viram ali para lá Eu tenho diamante Não, né Eles me seguem se eu tiver diamante Não sei Tá vendo essa bolinha na minha mão, olha Tá vendo essa bolinha na minha mão, olha Sabe o que que ela faz? Ai Tô correndo Tô correndo em maranhas Um vilão que acha que eu vou atacar pelo mar Pelo zumbi Não pode deixar, não pode deixar Esse é o atacado, eu tô tentando do macarrão Ele virou zumbi Quem virou zumbi Mata Não podem Porque nesse lugar ele vai fazer Uma bruxa Uma safada Eu vou ter a deporte para ela Quer? Eu vou ter a deporte para ela Vai ficar batendo nela Sao? Eu vou ter a deporte para dentro Da Mas bantil Só Você pesquisou? Galerinha, se vocês sabem... Olha, ele vai pegar o... Você pode pegar ele mesmo, velho? Tá louco? Pegar os villagers? Me empresta um... Cara, eu acho que eu sei que eu posso ajudar vocês. Os villagers. Eu vou fazer. O negócio faz um cheiro. Olha, é você. Não precisa de espada. Dá um machado de pedra, dá um machado mais grande. Machado mais grande que espada? Sim. Tá louco? Tô falando sério. Nem a pau. O machado quer ver? Não, ela está fazendo vida. Eu vou botar esse machado em você. Aí eu bato com espada. Quer ver? Vai. Arrancou um. Agora deixa eu recuperar. Vou recuperar. Arrancou dois, tá vendo? O? O? Não é? Um machado é mais? Ah, mas o machado é mais? Ah, mas o machado não... O machado é mais? Não, mas o machado não... É isso? Não é? mas tem que atacar olha ele eu quero um pouco mais rápido pra construir a caixa caixa não é a mesma coisa mas aí você bota dois blocos aí você clica aí você vai botando vidro só eu calma aí eu não tenho vidro tem que ser na mão aqui na unha pra abrir? eu não consigo sair daqui pra pegar aquele baú ali eu não peguei o baú tem uma porta aqui tô achando que não vai dar quer sair fora village? tô achando que não vai dar desculpa 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 sabe o que eu vou roubar dele? eu vou roubar a carne eu vou roubar a carne podre dele sabe que tem como roubar as coisas que sabia? roubar as coisas de vocês não é pra roubar nada a gente tá tentando salvar os caras não é 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 eu não acredito eu não acredito nisso cara ó tem um Villager aqui é é é é é carly você viu a volta daてca? sim a Era só ter andado? Era só ter andado? Era só ter andado! Eu não acredito numa coisa dessa! Agora eu não queria fazer mais esse Akkad, né? Não! Era só pra garantir a segurança deles enquanto eu descobri um jeito de levar eles pra... Vila! Por que um jeito? Eu tive uma ideia! O que foi? Vamos mudar aqui? Nada! Opa! 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 Eu tenho pá? Eu tenho pá? Não tenho pá? Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Que coisa do seu inventário que eu dei pra você? Short, que eu tinha bastante comida. Né? Sim. Cara, será que os villagers vêm agora? WTF? Uai! Opa! Vamos dormir? Senão eu vou ficar morrendo. Vamos dormir? Vamos. Não dorme. É só acabar com essa peste aqui, ó. Agora vamos dormir. Não, não pega a minha coisa. Tá. Tá ali no chão, não peguei. Só passei algumas coisinhas. Não dá nem pra pegar as coisinhas. Não dá nem pra pegar as coisinhas. Caraca velho, olha o buraco que tem no meio da... da vila. A gente precisa tampar isso aqui. Que porra isso, mano? Olha isso! Precisamos muito tampar isso. Tá na minha frente. Eu sei, mas eu tenho que achar um lugar que... Aí! Aqui, ó. Você tirou as camas daqui, né? Não tem cama aí. Com certeza? Não. Tem cama não. Você tirou elas daqui pra colocar baú. Fecha a porta. Não tem baú, cara. Fecha a porta. Não tem cama. Não tem cama no meu ventre? Não. Vai dormir. Olha quanto cavalo, mano. Pega uma casa pra você dormir. Tô procurando uma que não tenha bicho por perto que eu posso dormir. Aí! O que aconteceu? Aqui, achei! Não posso dormir! Eu tô do meu lado! Ah, menino! Acordamos? Acordamos! Se não, parece que é tomar café da manhã. Olha uma bruxa ali, ó. As bruxas não pegam o fogo. Tá soltando o fogo. Não vai roubar uma coisa. Sai! Ui! Errou! E a outra dele! Agora sai aqui. Não! Eu tinha acertado o seu espetinho. Não pode... É... Não dá direito. Bom, tô de boa. Bom, galera. Deu 30 minutos já da live. Pedro, como estudar? Como que faz pra... 33! Como é que faz pra... Trazer os villagers pra cá, né? A gente vai estudar isso. Hoje é a noite! E aí, na próxima live... A gente vai... Saber! Saber! Pelo menos encontramos a ilha dos villagers, né? Tô atacando fogo em um chinelo pra quebrar mais rápido. Tô atacando fogo no feno! É mais rápido! Tô! Bom, é isso aí! Por que vai fumar água? Não vai pegar, né? Cara, nenhum village resolveu vir pra cá? Olha só, tem um caminho, cara. Não, tem não. Olha só. Oh, gatinho! Caraca, esse gatinho não gosta de mim, cara. Oi, tudo bem? Nossa, quantos esqueletos aqui... Ai! É só vocês atravessarem aquela ponte, seus burros É difícil vocês entenderem isso Que é só atravessar a ponte Olha o que eu achei O lobo É meu lobo Calma aí Calma aí, calma aí Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Oi lobo Quer ser meu amigo? Fica olhando pra ele Quer ser meu amigo? Fica olhando pra ele Tá falando que não, hein Quer ser meu amigo? Eu tenho um negocinho pra te dar, hein Opa, eu tô chegando a abre Oi lobo Ei Ei Você pegou meu lobo Não bate em mim Tá correndo agora Tá correndo Tá correndo E aí galera É isso aí Conseguimos um lobo Eu roubei o lobo do meu pai, né Roubou Tem que dar uma mão pra mim? Não tem Mas a gente vai encerrando por aqui, hein Eu tenho bastante Não Ah, não tem Tem que fazer diamante, sabia? Não tem Não tem Não tem Não tem Mas a gente vairemos E aí